o que estamos aqui para começar um novo vídeo de criar um sim dessa vez eu consegui fazer a vergonha de divertidamente dois é eu tentei deixar o mais próximo possível também tinha feito a inveja só que a inveja não saiu muito bem não eu vou tentar fazer com uma adolescente e ou um pré-adolescente para ver se vai funcionar ou não então antes de dar início ao vídeo deixa seu like compartilhe com os amigos se inscreva no canal eu espero que vocês curtam é o filme do divertidamente dois eu já fiz também a tristeza do filme então vocês podem assistir também agora vocês estão vendo aí na tela que nós temos o membro Vinícius Vieira Vinícius Vieira ele é o nosso membro que paga 2,99 agora eu já comecei aí colocando a cor de pele rosa que ele é rosa né a vergonha lá de divertidamente a rosa e cai entre nós ele é muito fofinho então vamos lá e o que que eu vou fazer agora eu vou atrás de um penteado para e não foi fácil viu gente um penteado para criar o sim da vergonha de líder e divertidamente dois não foi nada fácil até porque eu tive que pesquisar algumas fotos para saber qual era mais ou menos o cabelo que ele tinha por é é embaixo do capuz porque ele usa né o moletom e tem ele se esconde né lá também então não foi fácil não foi não foi e no final das contas eu escolhi algumas versões de penteados que eu vou mostrar para vocês agora a primeira delas é essa versão rosinha aqui super fofa do cabelo que a gente já tava só que rosa mas teve algumas outras versões até eu chegar na versão final outro cabelo rosa que eu achei aqui foi esse penteado só que tipo é que ele tem muito cabelo então eu não achei que ficaria parecido não eu vou atrás de outra versão e aí eu pensei nesse aqui também só que o cabelo dele não é assim é um cabelo liso mas ele não é bem curto desse jeito aí tem esse aqui que não é tão cheio mas ele não tem esse cabelo preso atrás então não vai funcionar eu até pensei em colocar esse cabelo aqui também que não tá tão ruim assim mas não é exatamente o cabelo que ele tá e por fim eu tenho escolhido esse aqui e esse aqui também que ele tá também é muito bom mas eu pensei nesse penteado aqui eu achei que ele é mais parecido com a foto que eu tava olhando e que é a capa do vídeo pronto agora que eu escolhi o penteado eu vou atrás de outra coisa eu vou colocar a sobrancelha coisa que eu não tinha feito com a tristeza eu tô sempre agora tô lembrando de colocar a sobrancelha porque quando a gente coloca a tintura no The Sims Free Play ele tira a sobrancelha então a gente recebe várias cores de sobrancelha e temos também sobrancelha rosa esse cabelo rosa é bem bonito eu já usei na em outros vídeos aí ele fica aqui com a sobrancelha para não ficar esquisito mas ele tem sobrancelha sobrancelha tem uma mais escura que faz mais sentido porque tem uma sobrancelha mais escura eu não cheguei nem a ver acho que a cor dos olhos dele esqueci agora a gente vai atrás de um moletom para ele usar eu não sei nem se eu tenho moletom aqui olha essa aqui eu já vou trocar para essa cor aqui mas não é essa roupa ele tá usando moletom né E aí vamos atrás de um moletom aí então eu pensei olha tem um moletom aqui da mesma cor só que ele vai ficar com o braço lá de fora eu disse não não vai ser como é esse se tiver outro vou ter que usar aquele paletorzinho mesmo aí eu fui descendo aqui mais para baixo para ver se eu tinha outros outra roupa né outro moletom aí desci desci aqui achei pronto e porque tinha esse aqui que é o moletom dele né praticamente não é exatamente o mesmo modelo talvez mas é o moletomzinho da mesma cor que ele tá usando no filme deu certo e agora a gente precisa de aqui uma calça a calça que ele tá usando eu acho que é uma calça é rosa rosa clara entendeu mas eu não tenho uma cor de calça dessa assim uma meio vermelhazinha uma roxinha aí tem essa só que eu queria a cor que ele tá usando né mas eu acho que eu não tenho essa cor não e olha que eu procurei na loja e tudo e eu não consegui encontrar eu tenho outra calça a rosa mas ele tem uma era uma é mais escuro entendi não é tão claro a gente pode até colocar mas eu queria ter a cor certa para ele mas até que essa calça aí que eu botei agora até que ela ficou bonita ficou até na mesma cor do cabelo mesmo tom não é e por fim eu decidi deixar essa daqui é uma rosinha e agora eu vou atrás de um sapato que seja na mesma cor que ele tá usando o filme então foi fácil também ver o sapato dele mas eu procurei bastante fotos e a gente conseguir a cor do sapato não tem essa aqui é só que eu não gostei muito porque ficou bugando a calça então vamos ver se é de contra outro sapato que na verdade ele tá usando um tênis tá ele tá usando um um tênis eu acho que se eu não me engano é vermelho é vermelho um cadarço branco mas eu acho que eu não tenho esse tipo de tênis então vou deixar isso daqui ó esse tênis vermelho problema que ele tem cadastro vermelho mas eu não tenho outro então eu vou deixar realmente esse sapato aqui com ele bom pessoal esse aqui é o sim que eu fiz da vergonha de divertidamente 2 eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu me diverti fazendo agora a inveja vai ser muito difícil eu também fiz a riley já consegui fazer a riley o mais próximo que eu consegui não exatamente igual que ela tá mas eu vou o máximo que eu consegui deixar próximo do que é a riley e eu tive que usar o sim a adolescente para fazer a vergonha também assim eu achei bastante simples ela assim como ficou mas ficou bonito ficou muito bonito então se você tiver esses mesmos itens no seu criar um sim você pode fazer também para o seu jogo então espero que vocês tenham gostado deixe seu like compartilhe com os amigos se inscreva no canal olha vocês podem virar membro por 2,99 aqui no canal assim como Vinícius que tá apoiando o canal com essa quantia é e eu espero vocês nos próximos vídeos aqui do canal do Gamer 2 até lá pessoal tchau tchau tchau